Vamos falar com a canhota? Vocês tem pergunta pra canhota? Pra canhotinha. Pra pro Guga? Os canhoteiros, né, meu? Turma da canhota. E o Guga é, assim, independentemente das visões políticas, mas ele é um cara gente fina. Ele é muito gente fina. Ué, mas eu acho também, porque não é porque o cara... A gente discorde. O cara é da esquerda que eu vou... O cara é gente finíssima. Mas é da canhota. É, é uma baita canhota. Da canhota. Onde pisa não nasce mais grama. Que nem goleiro. Não. Onde ele pisa, ele foi em casa. Foi. Ele pisou. Eu falei, meu maletal, não nasce mais grama. Eu falei, o que não nasce mais grama? O Guga pisou. O Guga teve aqui. Eu falei, ah... Colocou jadinha de essencial. Tem esse inconveniente. Olha lá. Fala, Guga. Como é que você tá, meu? Saudade de você, querido. Grande, Emílio. Saudade aí de todos vocês. Essa pandemia tá me obrigando a ficar aqui em Brasília. Tô cumprindo aí tudo que a OMS manda. Afinal de contas, quem tem a razão, são sempre os cientistas. Não, 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 não. Você vai me desculpar, mas quem tem razão é o Adrílis, Osmar Terra. Osmar Terra. E o prefeito Itajaí. E o prefeito... Não, o prefeito Itajaí. Limeira. De Limeira. Limeira. Você tá aí bonitinho, fazendo todas as recomendações? Tô, Emílio. Emílio, eu tô cumprindo tudo certinho. Agora que acabaram de chegar aqui em casa minhas filhas com a minha mulher, por isso que tá essa bagunça. Mas é isso, a gente tá isolado em casa. Tô fazendo tudo pela internet. Filha, né? Tudo que eu posso fazer pela internet é pela internet. A gente tem que cumprir, Emílio. A gente tem que cumprir esse isolamento. O correto é isso. O que tem realmente salvado vidas, o que tem feito com que a curva de contágio e de mortos caia em todos os países é o isolamento. Não tem outro. Ô, Guga, você fez alguns vídeos, você pegou lá e zoou a galera na frente, né? Porque estavam saindo nas manifestações. Me conta um pouco disso daí, que você tá botando uma pilha, chamando o pessoal de gado. Você saiu daqui de casa, né? Pra fazer isso. É. É verdade. É verdade. Esse dia eu peguei, mas eu não desci do carro. Eu peguei, tava tendo a manifestação. Não, senhor, você foi... Você tocou o terror e com o Bolsonaro. Exatamente. Sai de cavalo. Eu tava esperando esse momento pro cara cair em contradição. Esses caras da canhota... Fica em casa, sai com o beijão. É o moralismo de goela. Esses caras da canhota, eles são danados. Você viu o que ele falou? Olha, estou aqui na minha casa. Muito importante. Tava lá no meio da manifestação, tocando, achei engraçado. E tomando o expressão. Ele falou, minha filha e minha esposa acabaram de chegar. Se acabaram de chegar, eles estavam fora de casa, senhor Guga. Cuidado, aqui temos investigação. Mas conta isso daí. Mas, Guga, isso aí não interessa, mas tá muito bom. O vídeo tá onde, Guga, pra mostrar o pessoal aí? Tá no seu canal? Esse vídeo, ele viralizou. Então, se vocês entrarem só no meu Twitter, só no Twitter foram quase 4 milhões de views. No meu, aí teve um monte de gente que colocou no YouTube, em outras redes sociais. Esse vídeo foi o assunto mais falado do dia do protesto lá, que teve em frente ao QG do Exército, e que o Bolsonaro apareceu, e tinha um pessoal lá pedindo o fechamento do STF, o fechamento do Congresso. Então, esse foi o primeiro dia que teve realmente uma manifestação considerada antidemocrática, inconstitucional, com o apoio do presidente. Eu passei de carro, abri a janela do carro, botei o berrante pra fora, toquei, o pessoal veio, circulou, fez um círculo no meu carro e tentaram bater no carro, tentaram quebrar meu carro. Essa cena viralizou. Vocês acham, no YouTube, se vocês jogarem Guga no Blah Berrante, vocês vão achar fácil. Ô, Guga, tá vendo, ele tá em casa. Ele pegou um berrante. Ele tá em casa, ele e o Tedros, ele não saiu. Olha lá. Posso falar uma coisa pra você, Guga, que me preocupa muito? Nós tínhamos você, nós tínhamos você como o menininho da canhota, mas agora você vai perder pro rapaz do cabelo. Felipe Neto. Você tá perdendo a moral pro menino do cabelo, hein? Do cabelo colorido. É. Mas é bom, é bom ter o Felipe Neto desse lado da turma que não é radical, que não é extremista. Eu não estou dizendo que ele é uma pessoa que representa a esquerda, nem eu sou uma pessoa que representa a esquerda. Agora, o Felipe Neto, ele é alguém que tem muita visibilidade nas redes sociais e ele não faz parte dessa narrativa da extrema-direita que tem radicalizado gerações, que é uma narrativa bolso-na-vista que tá sim formando uma geração de militares patricais e o Felipe Neto é muito grande, é muito forte e tá se colocando contra essa narrativa. Então, é claro que ele tá incomodando muitos grupos políticos. A turma da extrema-direita e agora a turma da esquerda, a esquerda mais raiz ou aquela esquerda mais radical, eles também passaram a atacar o Felipe Neto. E a hora que ele sentar no colinho do Nhonho? É. Aí que eu te pergunto, você sabe que o Nhonho tem um colinho muito confortável. Adorei essa foto, gente. Eu falei, Emílio, eu tô até tentando fazer isso, eu até falei lá com a equipe do Rodrigo Maia, o Nhonho, né, que vocês estão querendo fazer essa piada, pra ver se a gente faz um encontro ali entre os dois pra debater fake news que seja, porque é interessante também pro Rodrigo Maia mostrar que ele tá do lado de pessoas que hoje são o foco desse trabalho, desse desserviço que é essa campanha de diformação que fazem contra adversários políticos. Ô, Guga, você sabe o que eu acho, cara? Eu acho que o povo não é tão burro assim que cai nessa história. Por exemplo, vamos pensar... Tem gente batendo palma pra maluco. Não, não, calma. Tem, calma, calma. Porque fala o seguinte, agora virou um negócio de fake news, certo? Sim. O negócio de fake news virou contra o Bolsonaro, certo? Certo. Vamos pensar cá com os nossos botões. Se você pensasse nisso que o Bolsonaro usou de fake news, aquele papo lá de WhatsApp, aquela conversa, vem desde 2018. A Câmara, ela mudou 60% da Câmara. Todos os caras entraram ali, eles entraram naquela esteira da Lava Jato contra o PT, não sei o que. Então isso é uma balela. Isso não cola porque não faz sentido você renovar a Câmara inteira e falar que o Bolsonaro que é o responsável daquilo lá. Não faz o menor sentido essa colocação. É lógico que, politicamente, você pode usar o que você quiser, porque político está aí pra enganar a gente. mas quem tem 2% de cabeça fala, porra, isso aí está errado. Isso aí é conversa mole pra poder dormir. Mas faz o menor sentido isso. Eu faço um contraponto aqui. Porque o cara fala, ah, o Bolsonaro ganhou fazendo fake news. Não é o Bolsonaro. Não, é 60% de renovação. estamos na Câmara. Então quer dizer, não tem o menor sentido isso. Não, eu... Mas faz a colocação, Marinho. Faz com a colocação aí, Marinho. Não, aí vai ao encontro do que o Emílio está dizendo aqui. Onde é que estão aqueles que se elegeram defendendo o combate à corrupção, se elegeram hasteando a bandeira da Lava Jato, né? Muitos estão desaparecidos, né? Deixa eu te falar. Talvez escondidos pelo rabo preso que eles têm. Marinho, mas aí não é posição política. Eu não estou discutindo a posição política. Eu estou discutindo... É o silêncio ensurdecedor, hein? Não, não, mas isso é político. Político mente mesmo na época da eleição, eles vão mentir. Mas todos mentem. Eu não estou preocupado com política. E nem tenho bandeira e não pegue em bandeira. Você pegou em bandeira, você está fodido. Você segurou uma bandeira, você virou o cara. Fala isso para todos aqueles que se elegeram defendendo o combate. Você sabe que aqui não tem bandeira. Aqui não. Aqui não tem bandeira. Então, pensando nisso, se a fake, news, se a porra do gabinete do ódio, Bolsonaro, não sei o quê, fez essa coisa e o Bolsonaro se elegeu, que cato mudou 60% do Congresso? Então, todo mundo fez fake news ali, todos os deputados, os caras do Novo, o Partido Novo lá de Minas, o... O Zena. O Zena. O Zena. Mas uma vez eleitos, uma vez eleitos, eles estão agora com o rabo preso. e pela conveniência política rasteira, eles ficam silenciados. Não é rabo preso. Isso aí é uma conversa mole, que não faz sentido na loja. Ótimo que é, pô. Você quer que eu comece a citar o porquê, mas tudo bem. Você não está entendendo o meu ponto. Mas, Guga, acho que você deve ter compreendido. Qual é a sua opinião desse povo aí que foi eleito hasteando a bandeira de corrupção e estão caladinhos da Silva nesse momento aí, da Lava Jato sendo basicamente sabotada e enterrada? Essa é a grande... É o grande momento hoje da política aqui em Brasília. O grande assunto é esse que o Marinho está abordando, porque está tendo uma queda de braço hoje dentro da PGR, né? O comando da PGR, o Augusto Aras, ele está sim numa queda de braço com a força-tarefa da Lava Jato, que tem ramificações em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, e está tomando deles, estava conseguindo tomar deles até ontem, dados, estava conseguindo que eles compartilhassem dados da força-tarefa da Lava Jato com a PGR, com o Augusto Aras, por conta de uma decisão do Dias Toffoli, que ontem foi revogada pelo Edson Fachin. Fachin. Então, pelo Fachin. Então, isso é mais uma amostra de que o Bolsonaro, ele nunca foi alguém realmente engajado na luta contra a corrupção. é o que o Marinho acabou de dizer, ele realmente se apropriou dessa bandeira do combate à corrupção para ganhar a eleição. Não é só as fake news que ele jogava com o M, ele falou que é correto, não dá para você ganhar uma eleição para presidente simplesmente por conta só de fake news, mas é um conjunto de narrativas que foram criadas e que fizeram essa imagem do MIP e que são fakes. Uma dessas narrativas é a de que ele combate à corrupção. Bolsonaro nunca combateu corrupção nenhuma e agora ele indicou Augusto Aras, ele ignorou a lista tríplice, foi o primeiro a realmente ignorar que o Michel Temer tinha indicado uma pessoa que tinha ficado em segundo e em terceiro, que foi a Raquel Dodge, agora ele ignorou a lista tríplice, colocou alguém que é afinado com ele, que tem algum grau de afinidade com ele e que está ali fazendo o jogo dele. O Aras está fazendo o jogo do Bolsonaro e o Aras está sim empenhado agora em bater de frente com a Lava Jato, dizendo que a Lava Jato virou um poder paralelo, chamando a Lava Jato de Lava Jatismo, de maneira hostil e dizendo que eles têm espionado milhares de pessoas. Então há, sim, hoje, um agente público colocado, indicado pelo Bolsonaro que está acabando com a Lava Jato, está tentando acabar com a Lava Jato. Eu acho que a canhota... A canhota também não pode falar tanto, né? A canhota devia investir no menino de cabelo azul lá, que vocês estão muito fracos. Uma hora é o Aras, uma hora é o Aras, outra hora é não sei o quê, aí pega o ministro, não vai, o cara subindo. Eu queria fazer uma pergunta para o Guga aqui, o Emílio. Eu queria fazer uma perguntinha aqui para o Guga, Alborguet, o Iscarlos Alborguet aqui, o Guga Roblar. O negócio é o seguinte, quantos votos teve o senhor Felipe Neto? Zero, né? E aí a Bia Kiz fez uma coisa, né? Zero votos, porque não é candidato. A Bia Kiz fez uma coisa interessante, que ela sugeriu que o Caio Coppola também participasse do debate dessa PL das fake news. O que o senhor acha disso? Quando vocês quiserem essa disposição. É uma boa ideia você colocar, talvez, uma pessoa com outro perfil exatamente para não passar esse caráter de que essa PL das fake news, de que toda essa discussão em torno das fake news é para perseguir um lado. Se você começa a chamar apenas um lado para debater, uma pessoa que tem um perfil de progressista, eles vão reforçar ainda mais esse discurso que está sendo usado de que tudo isso é para perseguir, é para censurar o lado da direita mais radical que seja. Então, até para evitar esse tipo de armadilha e não cair nesse tipo de debate de que estão querendo censurar, o ideal, claro, é você convidar também uma pessoa com outro que o Caio Coppola o Caio Coppola está publicado. Ô, Guga, você vai me desculpar, mas isso é censura do Deus da Calvície. Exatamente. Você está brincando comigo o que esse cara está fazendo, cara. O cara publicou. Você está brincando se isso não é censura, eu não sei o que é censura. Eu não estou opinando ainda, mas assim, eu acho sobre essa história que é óbvio que uma decisão monocrática de um único ministro, Alexandre Moraes, que está sendo alvo de toda essa história, que é um dos que é atacado pelos grupos que estão sendo investigados, uma decisão dele monocrática impedindo que as pessoas possam acessar as redes sociais, isso é uma atitude que beira o totalitarismo. Então, mas, gente, quem é que está, você está vendo as pessoas falando nisso? Não. Por quê? Porque o objetivo é derrubar o Bolsonaro, mas é a campanha para derrubar o Bolsonaro. É lógico. Isso é um tiro no pé porque você acaba dando um holofote para esse aluno da Terça Livre, para essa galera, Bernardo Kirsten, para uma gente que nunca teve esse holofote todo, que nunca teve essa moral toda e que agora estão surfando em cima de... Mas isso, eu sei, Guga, mas isso, cara, é a internet. Faz parte do jogo. A internet que entrou. Por isso que os caras estão pegando o Felipe Neto, porque ele tem 40 milhões de seguidores. Por que você acha que os caras estão pegando o Felipe Neto? Pimenta no olho dos outros é refresco. Para usar de instrumento é refresco. É, mas é isso aí. Pimenta no olho dos outros é refresco. É instrumento no local Nunca se sabe no dia do amanhã. Nunca se sabe no dia do amanhã. Pode ser em você. É um instrumento no local onde vocês não tem maioria, porra. É por isso que vocês vão pegar o menino do cabelo colorido. Lógico. Falando no menino... Ô, Guga, falando no menino do cabelo colorido, eu vejo gestando aí uma esquerda roda-viva, né? O Silvio Almeida foi lá, Felipe Neto, são erguidos a estátuas de baluarte dessa nova esquerda, já que o discurso ali sindicalista da esquerda raiz, pró-trabalhador, getulista, trabalhista do Ciro Gomes da vida está caindo em desuso e está ficando todo empoeirado. Como é que você está enxergando esse novo movimento aí erguendo Greta, Malala, Felipe Neto e como se esses fossem os grandes porta-vozes da nova esquerda, já que você pode falar com propriedade e conhecimento de causa? E quando o Samy vai no roda-viva? É, boa, o Samy tem, o Samy, é, Samy, você podia citar lá inclusive como entrevistado, o Samy hoje em dia... É, eu não fui no roda-viva pelo mesmo motivo que eu não fui no casamento lá do príncipe Williams, eu não fui convidado. Príncipe Williams. Não, mas a esquerda, a esquerda está toda rachada nesse momento, o que o Marinho meio que disse ali, a esquerda, ela está indo para a eleição municipal agora toda dividida, né? Com vários candidatos nos principais, nas principais cidades, eles não estão conseguindo se unir. Agora, nas redes sociais, foi o que o Emílio falou, é claro que o discurso da rede social hoje é dominado pela direita e pela extrema-direita e o Felipe Neto é uma maneira de você quebrar um pouco esse domínio. Agora, o Felipe Neto, ele é uma pessoa que está desempenhando um papel fundamental, porque por mais que ele não tenha votos, ele perguntou, né, o Alba, quantos votos ele teve? Ele não tem votos, mas ele tem, se eu não me engano, são 90 milhões de seguidores e ele é o segundo maior, o terceiro maior youtuber do mundo. Ele tem, sim, um poder de influência gigantesco, talvez tão grande quanto um Bolsonaro e é por isso que ele está incomodando. Ah, você está brincando comigo, né? Você só pode estar brincando comigo de fazer essa análise. na influência digital, Emílio, acho que ele está falando. Na influência é uma coisa. Digital, né? Não, não, não. Acho que ele pode comparar a influência do presidente com o Paulo. Isso é palpite, isso não tem como medir. Agora, que ele é um cara que está incomodando por esse poder que ele tem dentro das redes sociais, é por isso que ele está levando porrada dos políticos. E se ele quiser virar candidato numa próxima eleição, é óbvio, para vários cargos ele seria eleito, né? Então, assim, não dá para a gente agora tentar começar a querer tratar nem o Felipe Neto como algum político e nem o Felipe Neto como um adversário das redes sociais. Muito pelo contrário, ele é alguém que está ali para somar, ele é alguém que está ali para fazer um contraponto. Você lembra? Está ali para se cacifrar. Você lembra do MBL lá em 2014? É a mesma coisa, amor. É a mesma coisa. É para adubar o terreninho. Lógico. Não é para adubar o terreninho? Com a inchada, a pazinha lá. Mas estão aonde agora, a MBL? Vamos fazer um break. Guguinha, estou com muita saudade de você, cara. Eu estou com medo. Além de Muff, né, Milly? Eu estava falando contigo no sábado para a gente armar umas coisas aqui, aí quando chegou segunda, terça, começou o papo da quarentena. É, tomara que passe logo isso aí, você marca aí, a gente vai fazer coisas legais aí esse ano. Obrigado, viu, Guga, pelo papo. Boa sorte aí para você. Tomara que dê. Aqui a gente já fez exame, está fazendo exame aqui toda semana. Os caras com... Esse cotonete. Toba na mão, cotonete. Aliás, Delari vai fazer o teste, viu? Vai. Tomar na tobinha lá. Ele vai fazer o do ozônio. Você vai fazer o ozônio. Mas ele já faz, Emílio. Não, não. Ele já faz. Você vai fazer o ozônio. Você vai fazer o ozônio. Dez dias. Não é um, em dois ou dez dias. Temos imagens. Carcada de ozônio. Vai fazer uma externa. É. É bem desagradável. Vai lá no prefeito. Você acha que é onde? Eu acho que nada de ozônio. Mas ele faz de graça. Vamos fazer o break. Obrigado, Guga Noblar.